Fala aí Batera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou fazer o unboxing da Pearl que eu peguei lá no galpão e é a Pearl Decade, e é uma bateria básica, né? Eu peguei poucas peças só pra mostrar pra vocês que o básico vai funcionar pras coisas que eu vou mostrar pra vocês de aulas, etc, da parte mais básica até mais avançada depois na minha outra bateria. Aqui eu tô no meu antigo estúdio, no meu antigo espaço aqui de praticar aí eu fiz um upgrade e tô na outra sala também que é pra gravação mais profissional. Aqui eu vou fazer o unboxing e vou passar algumas aulas básicas mais pra frente mas aqui o foco, como eu disse, é o unboxing dessa bateria da Pearl Decade com poucas peças, dois tons, um surdo, o bumbo e a caixa aquele kit básico pra você já montar e sair tocando, beleza? Vamos nessa. Bom, tô aqui com um estilete, cuidado com estilete aí na sua casa, né? Porque nunca se sabe, eu não costumo fazer muito unboxing com estilete mas hoje eu resolvi fazer uma coisa mais profissional geralmente faço com chave, né? Aquela coisa toda que eu já falei em outros vídeos mas vamos lá com estilete. Vamos lá, aquele básico aqui, ó Bom, tá rolando aí a câmera, tá legal? Pra mostrar aqui pra galera Ó, isso aqui, beleza, tchau Aquela coisa da pele, ela vem toda desmontada Eu vou montar direitinho aqui Pra vocês verem como é a parada desde o início Como se eu estivesse pegando na loja lá Só que foi no galpão da Pearl E montando, afinando, etc. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó Beleza, o arinho do bumbo Deixando aqui no canto Vem cheio das coisas, né? Porque pra transportar não tem problema, né? Com os cascos e tal Aí, vou deixar aqui no canto Ó, que legal Vem também um abafador de bumbo pra afinar depois Aquela abafada no bumbo fica bem bacana O outro aro Bom, vem também aqui, ó O manualzinho Pra quem abatera há muito tempo Sabe que a gente não olha esses manuais, né? Mas nesse vídeo você vai aprender a montar a bateria Então nem vai precisar do manual Você vai ter esse vídeo como manual Bom, essa é a primeira caixa, então Beleza Nessa primeira caixa a gente teve O bumbo e o surdo de 16 polegadas Lembrando que esse bumbo 22 polegadas por 18 Essa é uma bateria de Maple Tem 6 folhas de Maple Então é uma bateria excelente Mesmo não sendo a bateria top de linha da Pearl Mas por esses cascos, né? Serem de Maple, né? E 6 folhas Eles são excelentes pra gravar Pra estrada, etc Inclusive eu vou usar também Esse kit mais pra frente Na estrada com o Angra Ou seja, não é só um kit básico Pra fazer alguma aula básica Ou pra você que tá iniciando Também já vai servir pra você Num nível mais profissional Vamos lá Olha lá, tom De novo aquela coisa toda que vem Ó, os pés do surdo Tem isso aqui Isso aqui Todo mundo logo mais vai saber o que que é Aqui está a caixa Que ela já vem montada, né? Mais fácil E aqui, provavelmente, o que que tem? Ah, obviamente O tom de 10 polegadas Então fica aí o que? Revelado as medidas da bateria Um tom de 10 Outro tom de 12 O surdo de 16 E o bombo 22 polegadas por 18 E a caixa 14 por 5,5 Bom, vamos ver isso aqui? Estilete Cuidado mais uma vez Ah, tom de 10 Ah, como eu gosto desse tom de 10 Maple, mais uma vez, né? Maple é a madeira que eu mais gosto pra batera Eu acho que é uma madeira mais versátil Tem um pouco mais de grave Mas também tem mais harmônicos Então pra você afinar pro agudo Como tem esses harmônicos que sobram mais Também fica mais legal pra, como eu disse Versatilidade na afinação Vamos começar pelo tom aqui, ó Que já tá montado Olha que beleza Ah, sempre bom, né? Bateriazinha nova Hum, a gente corte Olha que beleza Maravilha, né? É uma bela de uma cor Então essa é a Pearl Decade Maple Certo? Tomzinho de 10 polegadas Esse sistema aqui É um sistema diferenciado da Pearl Que tá vindo mais nessas baterias, obviamente Que é o OptiLock Tem vários sistemas, né? É que é um sistema de suspensão, né? Você tem esse furo aqui No casco O que acontece? Antigamente A maioria das baterias, né? Por não ter um sistema de suspensão assim diferenciado Você tinha o furo direto na madeira Então você ficava com aquele Furozão bem grande Pra colocar o Tom Holder, né? Que é o que segura aqui o Tom Então antes era direto o furo na madeira Tem várias baterias que são assim ainda Não tem problema de Nossa, sua bateria é assim E a bateria é horrível Não é isso Mas é que você aproveita mais Toda a questão da madeira Se ela é fechada Então o sistema de suspensão Que tem um furo muito menor Do que ter o furo inteiro O Tom Holder aqui Então esse é o sistema da Pro OptiLock Tem outros sistemas, como eu disse Tem o OptiMount Que é nas baterias mais tops E é um sistema de hardware Um pouco mais robusto Que vai pegar esses dois, né? Que pegam aqui E também pega o de baixo Ah, você tem o cromado O não cromado Enfim, tem vários É, bom Deixa eu ver o outro sistema O sistema antigo da Pro É o ISS Que não tem o apoio desse furo Seria direto no parafuso aqui De afinação com a canoa Falando nisso Antes de avançar nos outros tambores aqui E na montagem Pra você que não conhece Ou não sabe os nomes, né? Exatamente aqui Está começando Ou se você já toca E não sabe exatamente os nomes Mas enfim Vai eu falando aqui pra você Aqui a gente tem as canoas, né? Da bateria Isso aqui são as canoas Beleza? Cada bateria tem uma canoa diferente Cada modelo de batera Seja da Pro Ou de outra marca Tem também as canoas diferentes, né? Que faz parte do hardware da batera Nessa canoa Pra que que tem a canoa? Pô, parafuso de afinação Então cada canoa Vai um parafusinho de afinação aqui E aí, como eu disse O sistema de suspensão Pra colocar o Tom Holder, né? Pra ele ficar fixo ali na bateria Vamos fazer a montagem Pra vocês verem também Do que mais que eu preciso O aro, certo? Esse é um aro de 1.6mm Ou seja É um aro mais básico Que permite que a bateria Tenha um pouco mais de ressonância De mais harmônico Se você usa um aro um pouco mais robusto Tem o aro de 2.3 Que é o Super Rupi E tem também o Fat Tone Que é um aro que simula o Die Cast Que é o aro considerado mais top da batera Porque ele é bem robusto Mas ele segura um pouco mais Dos harmônicos também Eu posso mostrar em outro vídeo Qual que é o aro Die Cast Tem algumas diferenças aí Que, na verdade Só segura um pouco mais Do harmônico da bateria E um pouco menos Não é nada tão diferente Mas na hora de gravar Quando você tem muita prática na bateria A técnica Já tá mais, né? O ouvido mais aguçado Você consegue perceber Por exemplo Se eu tocar esse tom Com o Die Cast Ele vai soar um pouquinho diferente Em relação à ressonância E os harmônicos Tá, agora vamos lá Pro tom de 12 Só ter aquele cuidado Com o plástico, né? Tudo bem? Olha lá Vem também aqui, ó Aquela coisa, como eu disse Cadê? O Opt-Lock, como eu disse Cadê? Cadê aqui, ó? 12 polegadas O chamado surdão De 16 Surdo, né? 16 polegadas Caixa A caixa que já vem aí, ó Montado, tranquilo Olha que belezinha 14 por 5,5 Bom, os pés do surdo Então nós, bateristas Sabemos desse trampo, né? Pegar uma bateria Na caixa Montar tudo Mas é prazeroso Pés do surdo Vamos lá agora Pra esse cara aqui E obviamente Depois pra montar a batera Eu vou ter que tirar toda Essa bagunça da sala Porque não é uma sala tão grande Então não vai ter como Montar a batera com isso aqui Então a gente vai fazer Aquela acelerada No vídeo daqui a pouco Ó Isso aqui é a cor dela Ó que beleza Gostei muito dessa cor Aqui, ó Então como eu tava dizendo Sobre o sistema de suspensão Da batera Como vocês podem ver aqui, ó Dá pra pegar na câmera aqui Aqui é o furo Seria relativo Tá vendo? Direto na madeira Relativo ao sistema antigo De suspensão dos tons Então o que a gente tem Hoje em dia é Tem o sistema de suspensão Do bumbo também Que você pode usar Com o clamp fora do bumbo Mas é uma coisa que Pra quem tá muito na estrada Uma coisa mais prática De montagem Não é tão prático Porque aqui você coloca O tom holder E tá tudo certo Se você não tiver Se você não tiver esse furo No bumbo Pra esse sistema de montagem Você vai ter que ter Um clamp a mais Que vai ser colocado Numa estante Pra colocar o tom Então às vezes Não é uma coisa tão prática Então como o bumbo Tem bastante massa Esses furos não são uma coisa Que vai acabar com o som Do bumbo, entendeu? Então seria mais legal Para as coisas minuciosas Como os tons menores Sem o furo Que aí se aproveita mais a madeira Repetindo como o bumbo Tem mais massa Mais madeira Esses dois furos Não vai ser uma coisa Que vai Nossa Diferenciar demais o som E matou o som do bumbo Não é bem assim Então vamos lá Pra montagem Deixa eu ver aqui Tá tudo aqui também Vamos nessa Tem gente que gosta De ficar estourando isso aqui, né? Eu tive muita paciência Pra fazer isso não Mas tem gente que curte Eu não sou esse cara No caso da música Do Roberto Carlos Eu diria esse cara Não sou eu Essa foi boa, hein? Olha que bacana Pezinho Legal Tudo certo Mas por enquanto Eu vou deixar ele aqui, ó Tranquilo na dele Porque Primeiro eu tenho que montar aqui Os aros Vamos lá tirar de novo isso aqui Vamos lá Agora aqui Grande mistério dessa caixinha Como vocês puderam ver São duas caixas grandes Que vem tudo isso de tambor É otimizado, né? Do que antigamente Vinha praticamente Uma caixa pra cada tambor Se você colocar no carro Eu coloquei As duas caixas, né? Que vem a bateria inteira Lá no carro Antigamente eu terei que colocar Sei lá Ia ter uns três carros Pra cada tambor Exagerei um pouco Mas é mais ou menos por aí Então aqui a gente tem, ó lá Chavinha de afinação Que vem, né? Porque imagina Na hora de montar Você não tem a chavinha Junto Ali na hora Complicado Mas é uma chavinha de afinação E aqui vem Os parafusos de afinação, né? Os afinadores Vão aqui No bumbo Certo? Bom, esse era o mistério da caixinha São os parafusos de afinação Do bumbo Agora Vamos lá Aqui estão os famigerados Tom holders Certo? Isso aqui vai aqui E o tom vai aqui, né? Levanta e vai nessa O que eu estava dizendo é o seguinte Deixa eu pegar a chavinha aqui Vou já mostrar isso aqui na prática Você solta Isso aqui vai aqui, né? Para ir o tom Se você não tem esse furo aqui Direto no bumbo Teria que o quê? Colocar um clamp aqui Junto com uma estante Para o tom ficar aqui fora Do bumbo Por exemplo Eu uso essa bateria A reference, por exemplo Que eu uso A vermelha Ela não tem o furo no bumbo Então eu coloco um clampzinho E está tudo certo Mas aí eu uso em uma outra estrutura Em uma outra equipe Etc É mais fácil Para quando está com a equipe do Angra Por exemplo É mais fácil de organizar Deixar as coisas todas organizadas Porque a gente não vai ter Esse aproveitamento Então em questão de logística É muito interno Dizer se é melhor ou não Para mim é melhor Daquele jeito na outra bateria Mas nessa bateria Se fosse uma coisa mais prática Do dia a dia Com certeza ter o furo aqui É bem melhor Repetindo o que eu disse Anteriormente Beleza? Esse sistema de tom holder Aqui é bem legal Porque Nas baterias mais antigas Você teria que soltar Aqui Na verdade nem soltar aqui Você teria uma borboleta Aqui E tem várias catracas Vários dentezinhos Que aí você teria Só uma posição bem específica Para cada dente Aqui não Aqui você tem o sistema Uniloc Que vem junto já Ou seja Você pode ter Onde você Prender aqui o parafuso Ele fica parado Então É bem interessante Porque você consegue ajustar o tom Da forma que você quiser Não precisa depender Da altura dos dentezinhos internos Entendeu? Então esse sistema Uniloc é bem legal Tem outro sistema também Da Pro Que é o girolock Que aí você roda Para onde você quiser Você gira Você coloca Para cima e para baixo Esse aqui Tem essa função aqui Chama Uniloc Bem interessante Eu gosto bastante Acabou de cair alguns aqui Mas Esse aqui são os parafusos Enfim Deixar isso aqui Bom Vamos lá Começar a montar Com a pele da frente Certo? A pele Batedeira Bom Vou colocar com a pele Original Que vem na bateria Depois teremos Outros vídeos Só mostrando A troca de peles E vou falar qual pele Que eu gosto mais de usar E tal Que eu uso Evans Mas Aqui É para mostrar O que vem Já na bateria Bom Beleza Vamos lá O aro Agora vamos descobrir Qual que é Aqui ó Já descobri Qual dos dois Que é da pele Da frente Esse aqui Por quê? Porque tem isso aqui Para colocar O pedal Para não machucar A madeira Se machucar ela Fica triste Ou seja Isso aqui vai Onde vai o pedal É um unboxing Super real Aí depois Eu vou falar Sobre Afinação De uma forma Mais completa Mas para agora Para a gente Resolver A montagem Da bateria Eu vou falar De uma afinação Bem básica Super básica Para a gente Iniciar Com a montagem Simples Da bateria E depois Teremos aí Um vídeo Que eu vou falar Só sobre a afinação De uma forma Muito mais completa Beleza Por enquanto É isso aqui Vamos lá O que a gente Vai fazer aqui Deixa eu pegar Cadê? Olha lá Isso aqui Certo? Que é Um abafador Por que a gente Usa isso aqui? Porque como eu disse O bumbo Como ele tem essa Como ele é grande 22 polegadas Você tem muito som Que fica acontecendo Aqui dentro Então Você usa um abafador Que ajuda A condensar um pouco Desses amônios Que ficam rodando Dentro do bumbo Vamos dizer assim E ele fica um pouco Mais seco Então se você coloca Isso perto da pele Da batedeira A pele Quando ela fica um pouco Mais solta Com isso aqui Ela fica mais Presa Então fica com um som Um pouco mais focado Do que aquele som Mais aberto Da pele Então ó Aqui ó Para a gente ver Então ele tem o velcro Que depois a gente pode ajustar Porque a pele tem o furo Então a gente pode ajustar Lá dentro depois Mas só para entender Que a gente tem essas Ó Aqui ó Tá vendo Você pode colocar Então se você colocar Mais perto da batedeira Ela vai ficar mais pressionada Na pele Se você colocar mais para trás Fica só um pouco Então a gente vai ajustar Isso depois Com afinação Então deixo sempre No meio do caminho aqui Depois a gente vai ver isso aí Cuidado em casa Com o estilete Ou no estúdio Beleza Aqui o aro De trás Pode ver que ele não tem Aquele velcro aqui Para proteger Então obviamente Ele é o de trás Temos aqui Aquela pele Com o logo Da Pro Que todo mundo gosta Pelo menos Eu particularmente Gosto no meio Bom Vamos lá Com os parafusos Aqui Os outros Tá aquela apertadinha No máximo Aqui com a mão Certo Botadinha forte E depois vamos falar Mais especificamente Sobre a afinação Beleza A gente vai falar Um pouco sobre a afinação Tá certo Aqui ó Os pés Olha a questão Dos pés Vamos lá Geralmente mais ou menos Ela vem uma trava Aqui Então não é tão complicado Geralmente aqui ó Você tem o tapetão aqui ó Né? Depois eu vou medir mais ou menos Como fica Vamos lá no outro pezinho A gente fica mais ou menos Aqui Que aí fica exatamente igual O outro Tá? Aí eu teria que medir Que aparece Tá vendo ó Essa ponta Pra fixar no tapete Certo? Então Só pra falar Mostrar como Como a bateria vem Né? Nesse Unbox Vou falar também Como eu disse De afinação A montagem da bateria Né? Agora vocês já sabem também Exatamente o nome aqui Canoa Aro Também Mesmo sendo de madeira Isso aqui também É um aro Tá? Os parafusos de afinação Que o sistema de suspensão Da bateria Ou é Às vezes sem furo Às vezes com o furo Nesse caso O sistema de fixação Também dos tons Às vezes tem o furo Às vezes não Nesse caso não tem Ou seja Não é a bateria De Vamos falar de preço Mais cara Da Pro Por exemplo Mas você já tem O sistema mais avançado Que é de Não ter o furo Nos tambores Né? Nos tons e tal Então Mostrar aqui Como eu uso Do chão Geralmente Né? Tem muitos bateras Por aí que gostam De usar O bombo Bastante alto Assim do chão Então você Vai soltar tudo aqui E tal Né? Eu não gosto Eu gosto de usar Às vezes Com um dedo Meu aqui Então você tem Que medir Os dois lados Pra ele não Ficar torto Na hora de colocar O pedal Ó Aqui já tá Com um pouquinho Mais Vamos ver Ó lá Sempre faço aqui Três dedos Três dedos Ó Esse aqui Tá muito Muito mais alto Então eu vou Subindo um pouquinho Esse aqui Deixa eu ver Aqui já passou Um pouco Do que eu gosto Só que aqui tá Vamos ver Mais ou menos Aqui Mais ou menos Aqui Então soltar Mais um pouquinho Daqui Ó Tá quase lá Aí Ó Só mais um pouquinho Agora vai Aí ó Eu gosto de usar Mais ou menos assim Com esse um dedo Aqui um pouquinho De folga Nada tão alto Sempre gostei Assim porque Você tem A parte paralela Da pele Com o batedor Quando você regula O pedal Né? A distância Do batedor Se você tá com Essa pele A batedeira Praticamente reta Que isso aqui Vai indicar Você tem a regulagem Exatamente como Você quer do pedal Se você coloca A pele E o bumbo Ele fica muito Assim Né? Significa que a pele Que era pra estar reta Tá mais ou menos Assim Ou seja Chegou mais perto Do batedor Então a regulagem Que tava aqui Vai mudar totalmente Significa que A sapata do pedal Vai aumentar Porque o batedor Tem que vir mais pra trás Então quando você Regula a pele Reta Significa que você Tá com a regulagem Exatamente como Você quis do pedal Pra ter a ação Do pedal Beleza? Por isso que eu uso Ele bem reto Eu gosto de aproveitar Ao máximo A regulagem Que eu fiz no pedal E não tem que perder Esse tipo de regulagem Porque o bumbo A pele estaria Mais ou menos assim Então estaria muito Mais perto do batedor Do que Dessa forma Que seria Paralelo 90 graus Aí do chão Certo? Como eu disse Vou ter que limpar Toda essa Essa bagunça aqui Pra fazer uma Montagem Bem bacana Da bateria Então ó A perna do surdo Bom Em termos de Ferragens O que a gente Vai ter que usar Aqui Pra ter uma Bateria básica Fora obviamente Os tambores É uma máquina De chimbal Uma estante de caixa Vamos ter também Que ter A estante De um prato de ataque E a estante De um ride Também Beleza? Um prato de condução Então seria Tem que ter o banco Como hardware Você vai ter a estante De caixa A máquina De hi-hat A estante de prato Crash E a estante Do ride Aqui Prato de condução Beleza? Bom e obviamente Falando da caixa O que faz a caixa Ser uma caixa É a esteira A esteira da caixa Faz ela ser uma caixa Propriamente dita Em relação Aquele som Que você Tem aqueles gostos Aquelas coisas bem Legais As propriedades da caixa Se eu soltar aqui Inclusive Isso aqui É o que a gente chama De automático Que é o que você Regula a esteira Que você aciona A esteira E tira a esteira Certo? Aqui você vai Girar Para tensionar mais Ou menos A esteira da caixa Então o que faz A caixa Ser uma caixa Propriamente dito Assim É Essa esteira O contato da esteira Com a pele de resposta Que geralmente A pele de resposta É bem mais fina Do que a pele Batedeira Então é esse o contato Que faz a caixa Ter essa propriedade De som Da caixa Obviamente Não é que se eu soltar Aqui o automático Da caixa Vai deixar de ser uma caixa Isso aqui Por causa do som Mas eu falo em termos De propriedade do som De ser caixa É isso aqui Que faz A caixa ser uma caixa Então automático Da caixa A esteira Pele né A resposta Sempre mais fina Mas isso é para todos Os tambores E temos aqui A bem desafinada A gente tem que afinar Isso aqui Mas é mais ou menos Isso aqui mesmo Então temos aqui Toda essa questão Da montagem O que eu vou fazer Agora na sala Vou dar uma limpada Na sala Tirar toda essa bagunça Que vem aqui Essas caixas Essa coisa toda E vou começar A montagem da bateria Então vamos lá Bom já tem aquela Ajeitada na sala Vamos lá começando Colocando o pedal Antes eu preciso ajeitar Geralmente fica meio torto Aquela lixa né Mais ou menos Aqui que fica Para aceitar o pedal Está vendo Aqui está mais perto E aqui está mais longe Então vamos lá A gente solta um pouquinho Do que eu fiz aqui Com a mão Para dar uma girada No ar Deixa eu ver Então você pega aqui Deixa eu ver Precisa soltar mais Então eu dou uma girada Isso aqui é como Esse é o mundo real A prática é assim Da vida é assim Na bateria Olha lá Então Olha Beleza Está mais no jeito Então você vai lá E começa Dar uma Com a mão primeiro Chega no limite Aqui Do que você consegue apertar Chega mais ou menos No limite Beleza O princípio básico Bem básico Da afinação Do jeito mais básico Possível de dizer É você Tirar as rugas Da pele Então primeiro Você vai tentar Tirar as rugas Da pele A parte básica O princípio básico Mas antes de fazer isso Nesse caso Primeiro Na verdade Vou fazer só aqui embaixo Tirar um pouco Das rugas Daqui de baixo Certo Para poder Fixar o pedal Lembrando Olha lá Vamos lá Fixar o pedal Beleza Aí você vai Você viu aqui Quando eu apertei aqui Você viu que o pedal Mexe a posição Significa que está torto Não é legal Solta Aí você acha Aqui Vamos achar mais ou menos O centro aqui Ainda está Mas tem que achar Beleza Agora eu aperto E ele está vendo Não fica torto Então significa Que está A plataforma Aqui da sapata Está na plataforma Aqui do pedal Está bem reto Junto com toda a estrutura Do boom Então você não vai ter problema De pisar aqui no pedal E ele ficar todo torto Aqui balançando Então aqui está beleza Então como eu disse Eu não vou falar agora De afinação especificamente Vou falar de uma parte básica De qual é o princípio básico Nesse caso De deixar a pele mais uniforme Para você simplesmente montar a bateria Então aqui a gente deve tirar as rugas Então tem alguma coisa aqui Eu vou tirando um pouco dessas rugas Normal Ao invés de passar creme Para tirar a ruga Você afina a bateria E tira as rugas Vamos lá tirar mais um pouco Agora uma coisa é certa Existe uma lenda e um mito Bem grande Vamos cá Existe um mito Bem grande De alguns mais radicais Na afinação Vai dizer assim Não pode ter nenhuma ruga a pele Porque está errado Não sei o que De fato De afinação De estar tudo bem equilibrado Não é para ter mesmo Pensando em uma parte bem radical Em relação à parte física Da pele Mas devo dizer Que tem algumas afinações Tem alguns lugares Alguns estúdios Ou alguns palcos Por aí no mundo Que você está ali na correria Da afinação Não sei o que De repente ficou Se soltou a pele do surdo Tem uma ruga ali E tal Não sei o que A afinação está boa Segue o baile Não quer dizer Que tem uma ruga ali Que a sua afinação está horrível Não está boa Não é isso Esse não é o mundo real Certo? A gente começa a falar Dos princípios da afinação Para tirar as rugas Depois Você vai entendendo Qual que é a afinação O que é uma afinação de fato E aí Se tiver uma rugazinha Outra num tambor Que é maior Um surdo Um bumbo Tem uma ruga ou outra Não quer dizer Que sua afinação está horrível Se está soando bem E está bem interessante Não é a ruga Que vai dizer Que a afinação está ruim Se está soando muito bem Certo? Então existe um mito aí Que não pode ter Para alguns mais radicais Então a gente vai ver Lá na frente Como usar isso A favor da afinação O seu ouvido Vai mandar muito Então no início Eu aconselho o que? Realmente Segue o princípio De não rugas Certo? Eu segui muito esse princípio Depois eu percebi Que dava para ir Para uns outros caminhos E a gente vai falar mais Quando estiver falando Mais de afinação Na parte mais técnica Beleza? Aqui é mais uma montagem Um geralzão Agora vamos colocar os tons Tom holder Para colocar o tom Só lembrando aqui também A gente está falando De afinação aqui Das peles A coisa toda Eu não uso Essa pele As peles que eu uso No bumbo É a Image Heavyweight Da Evans Nos tons Nos tons eu uso Geralmente a G2 Clear Ou eu uso a UV1 Mas também Eu uso a EC2 Nos tambores Clear Que eu gosto bastante Na caixa Para gravação Geralmente eu uso a UV1 Para ao vivo Eu uso a Heavyweight E geralmente Para as coisas mais Fusions Mesmo que for do ao vivo Eu uso a Power Center Reverse Dot Tudo Evans Obviamente Beleza? Então aqui eu estou mostrando As peles que eu uso Que vieram na bateria Na verdade Só para mostrar Que é uma coisa De você já sentar E sair tocando Então De novo Tom holder Colocou Depois a gente vai Ajustar isso aqui Que ele fica Fixo Ele tem uma A memória Isso aqui é a memória Que a gente chama Ele fica Fixo ali Então Vai colocar De uma forma Mais grosseira Que os tambores Ó Não está afinado Certo? Não está afinado Está bem Né? Certo Depois a gente vai trabalhar Com a questão da afinação Primeira montagem Aqui ó Para vocês Ó lá Então você coloca No limite aqui Ó Ele encaixa Para não pegar O tom holder Na madeira Certo? Cuidado com isso aí Senão fica machucando Aqui o tambor Aí não é legal Até porque Depois passa a vibração Do tom holder Para o tambor Se isso aqui ficar encostando Então o ideal é não encostar Beleza? A gente deixa isso aqui Meio solto por enquanto Para ajustar Obviamente não está na posição Que eu uso Né? Depois eu tenho que ajustar Legal aqui Né? Está bem feio Fora do Da coisa toda Mas enfim O que importa aqui É mostrar Montagem aqui na prática Segundo tom 12 polegadas Para soltar aqui Já a memória Certo? Memória solta De novo Não está afinado Não está afinado Mas O objetivo aqui é outro Por enquanto Depois vamos falar De afinação Está bem torto Não é isso Mas só para mostrar aí Vou ajeitar ainda Tá? Primeiro é só Colocada aqui No tom holder Não é assim Que eu uso Então vamos começar A regulagem aqui O tom 12 já está bem fora Aqui Do que eu gosto Geralmente Eu uso os tons invertidos Mas não é o caso Aqui Vou falar o porquê Que não é o caso Depois Então beleza Estou aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Mais para fora aqui Deixa eu ver se é isso aqui Tá O tom de 12 está bacana O de 10 não Então a gente vai arrumar O ângulo dele Ah Agora a gente já está Falando uma língua interessante Deixa eu ver Ó Bacana O que eu posso dizer É que eu vou Tentar colocar um pouco Esses tons um pouquinho Mais para frente Aí Também tem que não O dado para o tom não cair Óbvio Então eu acho que Aqui já está mais Minha cara Aí Beleza Olha o tom de 12 Um pouquinho mais para trás Maravilha Então em termos de estrutura Aqui dos tambores Eu já poderia Falar que está ok Para mim Então O que a gente faz agora Trava as memórias Olha lá Travou aqui Por isso que eu não Afinei Antes da montagem Então agora Eu vou Prender aqui A memória De baixo Ó Está bem preso aqui Não precisa tirar leite De pedra Leite aqui Do peça de metal Então ó Pendeu a memória Testou aqui Beleza Então você tem A bateria Na memória O que a gente faz Geralmente Você coloca uma marca No tom holder Esse aqui é o tom 1 Por exemplo Faz um Pega uma caneta Né Fica qualquer coisa Coloca aqui O tom 1 Ou uma etiqueta Alguma coisa Tom 2 Sempre que você desmontar Você já sabe Que esse tom holder É para o tom 1 Esse Para o tom 2 Está tudo certo Então Nunca vai ter Problema na hora Da montagem De você saber Ah qual que é o O tom 1 O tom 2 E tal Porque como eles Estão regulados Diferentes Pode ver aqui Isso aqui Olha a distância São regulados Diferentes Então quer dizer Que se você trocar Primeiro que a memória Não vai bater Ali E também Vai ter a distância Bem diferente Beleza Então essa aqui É uma montagem Básica aí Dos tons E do surdo Que eu posso dizer Que está no jeito aqui Para eu fazer um som Para ficar tudo certo Obviamente Eu vou ter que colocar a caixa E vou ajustando O prato Aí depois você tem Uma montagem Totalmente ok Então vou pegar agora Uma estante de caixa Uma máquina timbal E fazer a montagem agora Da caixa E do hi-hat Beleza Estamos aqui Com a estante de caixa Beleza Beleza Tá Bom Está certo aqui Aí agora sim Deixa eu prender aqui Parece bom Parece bom Vamos lá Agora eu vou pegar A minha máquina De timbal Máquina de timbal Tresilha Vou colocar o prato De timbal Vou pegar aqui O meu Timbal O hi-hat Esse aqui Eu gosto bastante desse Vou colocar ali Depois eu organizo Esse aqui é um HHX Evolution Da Sabian 14 polegadas Beleza Bom Já tenho aqui Uma estrutura Que Dá pra estudar Muito Chimbal Caixa E bumbo A estrutura Principal Da bateria Para qualquer tipo De coisas Em termos de condução E obviamente Pra estudo Isso aqui Se eu tiver Em algum lugar Tiver algum problema Não estou no meu estúdio Estou fora de casa Estou na turnê Etc Eu tiver que ficar Uma semana Por exemplo Fora da minha Bateria de estudo Qualquer coisa do tipo Eu só preciso De um bumbo Uma caixa no chimbal Eu já consigo resolver Tudo o que eu preciso Principalmente Quando você vai estudar Linguagem Depois de muito tempo Na batera Você começa A ter algumas frases Que você só muda A logística De tambores Às vezes você faz A mesma coisa Só que um tambor Diferente E aí você tem Tendo uma sonoridade Diferente Parece que você tem Um fraseado Também diferente Mas o ideal Na batera Depois de muito tempo De estudo É você trabalhar O vocabulário Uma boa forma De trabalhar O vocabulário Sem mudar A logística Ah eu fiz O mesmo single Aqui Se eu fizer aqui Ele é diferente Porque ele está Numa sonoridade Diferente Mas para estudar Vocabulário É muito legal Você estudar Só com o bumbo Caixa e chimbal Isso depois É uma coisa Mais interna De ter estudado Tudo que dá Para estudar Na bateria Tudo entre aspas E aí você fala Como eu vou me renovar Em termos de vocabulário Bumbo, caixa e chimbal Você vai ter que explorar O máximo Do que você tem Em apenas Três peças Isso é muito desafiador Porque quando você tem Outras peças Como eu disse Você arriscou Em outro lugar Parece que você mudou O vocabulário Mas não Você só mudou a logística Então uma boa forma De estudar vocabulário É Bumbo, caixa e chimbal Então quando eu estou Numa situação extrema De não estar com a minha bateria Qualquer coisa do tipo Esse é um bom jeito De ainda assim Manter a técnica E estudar vocabulário Beleza? Colocar o crash Um crash Ou prato de ataque Colocar agora O prato de condução Dá aquela olhada aqui Já era Vamos lá Começar aqui Arrumando O posicionamento Do prato de condução Essa aqui é uma montagem Básica e clássica Né? Prato de condução aqui Então Prato de condução aqui Então cuidado Pra não De repente Quando eu for daquele ataque Pesado Pegar aqui no aro Basicamente isso Agora vamos lá O crash Que vai pra cá Beleza Bom Então Se for de method grip Traditional Beleza Então assim Temos um setup Agora Certo? Dois tons O surdo Caixa Bumbo Prato de condução Ou ride Ride Que a gente chama Prato de ataque Ou crash Hi-hat Ou chimbal Como você preferir Daí Então por que A gente usa Sistemas técnicos Às vezes Em inglês Porque muitas das coisas Que estão na bateria Ou nos instrumentos De forma geral Foram convencionados Em inglês Nos Estados Unidos E etc Porque o instrumento Foi criado Como bateria em si Fora do Brasil Então algumas pessoas Perguntam Ah mas por que Você usa crash Ao invés de Prato de ataque Não Porque eu sempre Fui acostumado A falar crash E como foi convencionado Isso aqui Como crash Lá fora Então Não tem problema Se você usar crash Ou prato de ataque Dá na mesma Então eu sempre tento Explicar os dois termos Em português E inglês Quando eu falo Alguma coisa em inglês Para vocês entenderem Qual que é o nome Especificamente Em português Mas para saberem também Como que é isso convencionado Porque se você pensar Uma carreira internacional De repente você quer ser Um profissional Não só um cara Que leva como hobby Por exemplo E você vai para fora E etc Você não vai chegar Numa pessoa Ou nos Estados Unidos Ou na Europa E falar assim Me dá um prato de ataque Você não vai falar isso O cara não vai entender Você vai falar Eu quero um crash Lógico a frase toda É em inglês Vamos dizer Mas se você falar um crash O cara vai entender Que é um prato de ataque Se você falar Prato de ataque O cara vai Hum Não entendi Só para dar um exemplo Entender que é bom Saber os dois termos Mesmo que você não use Não tenha pretensões Internacionais E etc É bom já saber Os termos aí Beleza? Bom, falar um pouco Do acionamento Da máquina de chimbal Coisa bem rápida A máquina de chimbal Ela é acionada aqui Pelo pedal Aqui embaixo Certo? Então ó Aí você pode soltar Aqui a presilha Para deixar Mais Ou Menos O prato aberto Eu uso mais ou menos Deixa eu ver Um pouco mais até No começo Eu não usava Tão alto Assim Mas agora Para mim É interessante Quando eu preciso Fazer umas conduções Mais pesadas E etc Ou mesmo no Fusion Que eu preciso Dar um drive Aqui no meu pé esquerdo O chimbal Mais aberto Você tem Uma sonoridade Mais completa E mais forte Com mais punch Porque você tem Mais altura E para fechar Ele vai com tudo Beleza? Eu vou passar também Algumas aulas básicas Nesse kit E depois a gente vai Para o kit maior O kit que eu uso Normalmente para estudar Para gravar E etc A gente vai falar de afinação Nos próximos capítulos Aí Beleza? Como você se posiciona Aqui no banquinho E a gente pode falar Disso também Já agora Para vocês entenderem Uma coisa Uma coisa ideal Do banco É você não usar O banco abaixo Da linha da cintura Abaixo da linha do joelho Então quando você Sentar aqui Vamos imaginar O que é o seu joelho Você não deve Sentar aqui A cintura Para baixo Seu joelho ficar para cima Senão você pode ter Problemas sérios Nas costas Então o ideal é Ou 90 graus Reto a linha da cintura Com o joelho Ou um pouquinho acima Não precisa ficar em pé Na bateria Mas um pouquinho acima Então o posicionamento Do banco O ideal é esse E quando você sentar Na bateria Muito legal você Pensar em não estar Muito longe da caixa Para a minha esquerda No caso Ou muito longe A direita O ideal é você ter O centro Do seu corpo Aqui em relação ao banco Meio que direcionado Aqui em alinhado Com a caixa E o primeiro tom Isso vai dar Uma distribuição Muito melhor para você Porque se você Posicionar aqui A sua mão aqui Fizer essa abertura Os dois lados Vão estar bem uniformes Então se você senta Muito à esquerda Da caixa Você vai ter que buscar Muito esses tambores Para cá Se você senta muito À direita O chimbal Você vai ter que ficar Aqui desse jeito Você vai daqui a pouco Ficar tudo torto Na bateria Então esse é um jeito Isso faz parte Da ergonomia Na bateria Qual é a altura do banco Faz parte da ergonomia Como sentar E ter a sua postura Também faz parte da ergonomia Tudo isso a longo prazo Seja você Cara que quer tocar Só por hobby Ou você é um profissional Da bateria Que vai usar isso Demais Demais Eu fico aqui Sei lá quantas horas Eu já passei Em cima da batera Se você não tiver Essa noção técnica De ergonomia Você vai ter muitos problemas E vamos falar bastante Sobre ergonomia também Beleza? Um grande abraço Um grande abraço